Você é um cristão reformado? Esse é um termo que se torna comum nos ambientes da internet, mas que nem sempre se sabe o significado disso. Por muito tempo, reformado significava fundamentalmente presbiteriano. Ser um reformado era assumir muitas das doutrinas que hoje compõem as igrejas presbiterianas e as igrejas que levam por título reformado. Com todo o avivamento reformado na internet, o termo acabou se diluindo mais e virou um sinônimo de calvinista. Fundamentalmente, você é um reformado se você acredita nos cinco pontos do calvinismo e, talvez, nos cinco solas da reforma protestante. Os cinco pontos do calvinismo, os cinco solas da reforma protestante, fundam pelo menos dez princípios que guiam o que é ser um cristão reformado. Claro que esse termo vai passando por novas adaptações, todo o termo e toda a visão teológica tem ali o seu núcleo duro e certas ideias que são mais maleáveis. Certamente, os cinco solas da reforma, os cinco pontos do calvinismo, são o núcleo duro do que é ser um reformado. Se você não sabe, os cinco pontos do calvinismo, uma famosa tulipe, é depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. E os cinco solas da reforma são sola escritura, sola fide, sola cristus, sola gratia e sola del gloria. Agora, quando a gente tenta estudar esses assuntos, é muito comum que a gente seja introduzido a vários textos históricos, bastante material de teologia sistemática, discutindo sobre as influências, as filosofias e as hermenêuticas, e muitas vezes faltam materiais que estejam dispostos a introduzir exegeticamente e teologicamente esse assunto de uma forma simples. Se você entrar em debates exegéticos mais profundos acerca dos textos bíblicos que defendem cada posição, você tem que ter algum tipo de treinamento teológico, tem que saber lidar com esse tipo de assunto. Mas por muito tempo eu senti falta de um material que fosse simples, básico, prático, que lidasse com texto bíblico muito mais do que com fontes históricas, que fosse popular ao cristão comum, que fosse agradável na sua leitura, mas que lidasse com profundidade e com clareza acerca do que é ser um cristão reformado, expondo bíblicamente os cinco solos da reforma e os cinco pontos do calvinismo. Foi quando a reforma protestante completou 500 anos que eu pude publicar a primeira versão do O Cristão Reformado, que é uma introdução bíblica aos pilares do protestantismo. Esse livro está na sua terceira edição, ele ficou esgotado por um tempo, ele não dava para comprar esse livro, e foi um dos meus livros mais vendidos pela graça do bom Deus. É um livro muito bonitinho, se você olhar ele tem um... Olha que legal, olha que bonitinho, está vendo o verniz localizado? Olha que bonitinho. É um livro bonito, de mais de 300 páginas, nesse tamanhinho maior aqui, que é conhecido de vocês. E ele apresenta os cinco solos da reforma e os cinco pontos do calvinismo em uma sequência lógica para que as coisas façam sentido para você. Então a gente começa com sola e escritura, justamente para poder apresentar a base de todo o debate que a gente tem aqui. Se a gente não discutir por que a escritura é a nossa única regra de fé e prática contra o ideal católico romano de que a tradição e o magistério também são regras de fé, a gente não consegue estabelecer mais nada aqui. O sola e escritura é o fundamento de onde cai ou fica de pé toda a base do protestantismo. Então a gente lida com muitos assuntos aqui a partir da escritura, defendendo o sola e escritura a partir da Bíblia. Se você for em sites católicos, você vai ver muito isso, né? O pessoal dizendo, ah, mas o sola e escritura não é bíblico. Será que é isso mesmo? Eu discuto isso nesse primeiro capítulo. Explico que a igreja não construiu, mas recebeu o cânon de que a Bíblia é o único registro fiel da tradição oral dos apóstolos. Escuto o livre exame, insuficiência e o fato de que os próprios autores bíblicos entendiam que estavam escrevendo uma Bíblia quando escreveram o Novo Testamento. Segundo capítulo, capítulo da depravação total. Então eu saio de um sola da Reforma e vou para um ponto do calvinismo. Antigo Testamento e Novo Testamento são expostos aqui para mostrar como a escritura lida com esse assunto. Então lido alguns pontos mais sistemáticos, algumas perguntas mais comuns sobre como é que o arbítrio pode ser livre, sobre como é que a gente enxerga o pecado antes da salvação, questões assim. Então, solos cristos, porque se nós somos pecadores, então é em Cristo que nós encontramos salvação, apresento Jesus como o centro de todo o Evangelho, o único meio de salvação e a base da nossa vida cristã a partir do Antigo e do Novo Testamento. Então, expiação eficaz. A famosa doutrina da expiação limitada. Eu não chamo de expiação limitada, porque eu acho que isso gera mais confusão do que esclarecimento. Então eu chamo de expiação eficaz. É um jeito que muitos teólogos chamam essa doutrina e tento explicar a partir da escritura por que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Eu sei que isso é absolutamente polêmico para muitos de nós, mas eu tento mostrar através do texto bíblico e lido com vários versículos que as pessoas acham que dizem o contrário. Tento mostrar exegeticamente essas passagens e mostro bíblicamente por que a escritura deixa claro que Jesus morreu apenas pelos salvos, apenas pelos eleitos, lido com o contexto de mundo e de todos em vários ambientes da escritura. Antigo, Novo Testamento, é um capítulo bem eficaz para apresentar essa ideia. Então, sola feed. E você percebe aqui a sequência lógica, né? A gente sai de um ponto do calvinismo, da aprovação total, vai para solos cristos, que aqui é uma doutrina da reforma, expiação eficaz, que é um ponto de calvinismo, e sola feed, que é um ponto da reforma também dentro dessa ordem lógica. Mostro como a salvação pela fé somente é apresentada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foco nas cartas de Paulo, já que Paulo é o grande autor do sola feed no Novo Testamento, lido com os textos bíblicos acerca das obras, lido com Tiago e aparente contradição entre Tiago e Paulo. Então, eleição incondicional para a destinação no Antigo Testamento, para a destinação nos Evangelhos, para a destinação na ação missionária de Atos, para a destinação em Paulo, lido com questões de pré-ciência nesse capítulo sobre a destinação. Então, sola gratia, de que a salvação é pela graça somente, e faço essa relação entre fé e graça aqui nesse capítulo. Lido também com os alertas da graça que a gente encontra no Livro de Hebreus, já que o Livro de Hebreus traz muitos alertas contra a gente se desviar. Como é que isso funciona? Os alertas da graça são questões importantes. Então, depois de sola gratia, obviamente, vem o Graça Irresistível, onde eu lido com soberania geral, soberania específica, e o apossar do Espírito Santo. O penúltimo capítulo, capítulo 9, Perseverança dos Santos. A gente está discutindo sobre salvação, nada como discutir sobre a nossa preservação aqui. Então, eu falo sobre Antigo Tachamento, Novo Tachamento, Epístolas, versículos que aparentemente dizem o contrário. Não é, mas não tem textos bíblicos sobre sair da fé? Como é que a gente lida com eles? E o caso específico de Hebreus 6 aqui recebe uma atenção especial, onde eu resumo e simplifico o argumento sobre o uso dos particípios no Livro de Hebreus, e o modo como aqueles textos não estão falando sobre sair da fé, a partir da leitura exegética. O último capítulo, sólido é o glória, glória apenas a Deus, a história da glória de Deus aplicado à nossa salvação. O livro tem um apêndice, onde eu discuto a soberania de Deus e a responsabilidade do homem e as suas correlações. Falo sobre os limites da teologia, sobre os exemplos da reforma protestante, sobre os limites da teologia. Falo sobre os textos bíblicos sobre liberdade, textos bíblicos sobre soberania, textos de tensão. E todos os capítulos terminam com indicação de bibliografia para aprofundamento e perguntas para discussão em grupo ou mesmo para aplicação pessoal. É um livro bem bonito, que é entre nós, cada capítulo tem bem marcadinho aqui, Perseverança do Santos, talvez salvo, salvo para sempre. No meio do livro tem, tem essa texturinha aqui no meio, não sei se dá para ver direito também, mas é bem bonitinho. Letra tem um tamanho razoável pela leitura, folhas amareladas, soft touch aqui na capa, orelha, orelha bonitinha. Ó, 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 ó. O livro tem o prefácio de Alexander Stanhefa, conhecido aí do pessoal do BTCast, e tem, nessa versão que você pode ter acesso, uma nota terceira edição que significa muito para mim. O João Guilherme, que foi o editor do livro, ele escreveu o seguinte, ó, Passaram-se quase quatro anos desde a primeira publicação desse livro. Não é tanto tempo, mas muito já aconteceu nesse período. Por exemplo, esse volume já passou por revisões que resultaram em uma segunda edição, além de terem ocorrido duas reimpressões, aproximando-o da marca de 10 mil exemplares vendidos. Aconteceu ainda a criação do seu editorial 2D de Histologia, por meio do qual tem sido publicado material de autores brasileiros e traduções, ambos cuidadosamente selecionados. Fico muito feliz que esse foi um livro muito bem aceito por todos vocês. Mas olha que legal, o mais legal vem aqui. A época do primeiro lançamento, em agosto de 2018, eu destaquei que o canal do YouTube 2D de Histologia atingia a impressionante marca de 250 mil inscritos. Naquela oportunidade, também exaltei o esforço conjunto para que o canal pudesse acontecer. O tempo, inexoravelmente, trouxe várias mudanças. Entre elas, o crescimento exponencial do canal do Iago, que hoje tem mais de 700 mil inscritos, uma equipe relativamente maior e quase mais uma dezena de livros inscritos pelo próprio Iago, publicado por diferentes casas editoriais. Meia de Comenta, mais um bocado aqui, e me chamou muita atenção que esse livro foi publicado na primeira edição quando a gente tinha 250 mil pessoas aqui, quatro anos depois. O livro diz que temos mais de 700 mil, agora a gente já passou 750 mil. Se eu não ficasse me metendo em tanta polêmica política, a gente teria mais inscritos. Porque sempre que eu coloco os vídeos mais polêmicos sobre política, vocês acham, ah, o Iago faz isso para caçar vil. Eu perco o inscrito, certo? Os inscritos saem do canal quando a gente entra nesses temas mais intricados e mais polêmicos, tá? Há um custo pessoal que a gente paga no crescimento do canal para falar coisas que irritam gente que certamente está aqui no nosso canal. Mas faz parte do ministério que Deus nos deu, né? Falar a verdade não importa o que signifique. Mas bem, esse livro marca parte da história do que nós somos aqui nesse canal. Até porque esse livro é baseado em uma série de 12, 15, sei lá, 16 vídeos que a gente fez aqui no canal sobre calvinismo e sobre os solos da reforma que também foram pregações que eu dei na minha igreja e aulas de escola dominical. É muito legal ver todo esse material que vira vídeo, que vira livro, que é pregação, que é palestra, que é aula. Tudo isso convergindo nesse material escrito que certamente é a versão mais longa, mais aprofundada e mais bem trabalhada daquilo que a gente tem para oferecer para vocês dentro dessa temática. Se você estiver interessado em aprender sobre calvinismo, aprender sobre os solos da reforma de uma perspectiva bíblica, mas de uma forma simples para que você possa entender com tranquilidade o cristão reformado, uma introdução bíblica aos pilares do protestantismo em sua terceira edição. Vai ter o link na descrição se você tiver interesse em adquirir para a sua edificação e para o seu crescimento. Certamente é um livro que marca para mim também parte da história do que a gente construiu juntos aqui no 2D do Ditologia. Significa muito para mim, muito grato. Você consegue uma resenha desse livro também em outros canais por aí. O Pedro Pamplona, por exemplo, fez uma resenha desse material. Você pode ouvir lá o Pedro se você quiser ouvir um pouco mais acerca do livro antes de comprar. Fica aí a indicação dessa sexta-feira aqui no Review do nosso canal. Lembrando, se você tiver interesse em receber o melhor da literatura protestante na sua casa, o Review Club é o nosso clube de assinatura literária onde você recebe todo mês na sua casa essa caixinha com revista de teologia e livros, sempre com a melhor curadoria teológica, sempre lançamentos, nunca livros já publicados, sempre lançamentos daquele mês das melhores casas editoriais. Além disso, nós lemos juntos os livros que nós enviamos. Nós temos mentores de leitura, Rafael Pablo, Gabriela Bevenuto, Jorge Lucas. Leem com vocês os livros que a gente envia. Então os livros estão encalhados na sua estante? Vem pro Review Club que é teologia pra quem ama ler. Não deixe de se inscrever aqui no canal e vem com a gente nessa grande jornada de aprendizado teológico. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto